Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Essa oração que nos ajuda, essa oração que nos fortalece. Hoje, quero mandar o meu boa noite para você que ora sempre comigo e o meu boa noite especial para todos que estão inscritos aqui no nosso canal. Se você não é um inscrito, então por favor clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A sua inscrição é muito importante para nós, porque nós queremos ajudar você através das orações. E quando você se inscreve, então você está mostrando que deseja receber orações, que acredita e que precisa. Não custa nada, você não tem gasto nenhum, é só você clicar no botão aqui e inscrever-se. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. Nós temos aqui um versículo da palavra de Deus, depois deste versículo nós iremos então orar em seu favor. Jó capítulo 14, versículo 4 que diz O ser humano que é impuro, nunca produz nada que seja puro. A nossa oração da noite especial será para que a bênção celestial seja derramada sobre você e sobre a sua família. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus que nesse momento nós unimos a nossa fé para a nossa oração da noite especial, meu Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de orar, de buscar a Tua presença. Essa oração tem nos alimentar, essa oração tem nos alimentado, essa oração tem nos fortalecido e existe até uma certa expectativa para essa oração. Porque quando falamos com o Senhor, encontramos uma paz, encontramos uma paz, encontramos uma segurança, encontramos um alívio. Tudo isso porque o Senhor prometeu na Tua palavra que quando nós buscássemos o Senhor em oração, o Senhor tiraria todo o peso da nossa vida e nos ajudaria, meu Pai. Então nessa noite eu peço a Tua bênção para essa Tua filha, para esse Teu filho, para essa pessoa, meu Deus, que agora ela quer descansar, agora ela quer dormir, ela quer se esquecer do dia de hoje e ela quer descansar e estar preparada para o dia de amanhã. O Senhor disse para nós não andarmos ansiosos por causa da nossa vida, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber ou com o que havemos de nos vestir. O Senhor disse que cuidaria de cada um de nós e nos ajudaria. Então, meu Deus, tira do coração dessa pessoa toda a ansiedade, a ansiedade que abate, a ansiedade que abre a porta para outras coisas ruins entrarem. Tira, meu Deus, a angústia, a tristeza, a depressão, o sofrimento e os problemas que estão na vida dessa pessoa. Eu oro por essa pessoa que todas as noites, ela ora aqui comigo e todas as noites ela está pedindo a mesma coisa. Às vezes, ela está pedindo pela vida sentimental, às vezes é pelo filho, às vezes pela vida financeira ou às vezes a cura de uma doença. Então, vem agora, meu Pai, vem agora em nome de Jesus Cristo, derramar o teu poder na vida dela e ajudá-la a conseguir aquilo que ela está procurando, meu Pai. Vem, Senhor Jesus, também, nessa noite, remover todo o mal que tem atacado essa pessoa. Todo o mal que tem atacado a família, a saúde, a vida financeira e a vida sentimental. Venha, meu Deus, ajudar essa pessoa que tem pedido para o Senhor a libertação de um vício. Talvez de um vício dela mesma ou talvez de um familiar. Meu Deus, liberta então. Quebra as correntes do mal que aprisiona as pessoas no vício. Que nessa noite, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na rua, aqueles que estão num presídio, num asilo, numa casa de tratamento, que todos sejam visitados e abençoados em nome de Jesus. Quando essa pessoa, meu Deus, colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir nessa noite. Que ela possa ter um sono abençoado e restaurador. Abençoa esse que não pode dormir. Esse que passa a noite acordado devido ao seu trabalho. Cuida dele, guarda e proteja de todo o mal, Senhor. Venha dar sabedoria, entendimento. Venha fazer a luz, iluminar os caminhos dessa pessoa. Venha abençoar ela e a família dela. Venha abençoa também aqui a todos os pedidos de oração. Que são deixados aqui nos comentários do nosso canal. Meu Deus, nós sabemos que não somos nada. Que não somos melhores do que ninguém. Mas o Senhor é bondoso e misericordioso. E ouve a nossa oração, que é feita com sinceridade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Agora se você quiser, deixe o seu pedido de oração nos comentários do canal. Para que eu possa estar orando em seu favor para Deus abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, então clique agora no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. Também acione o sininho, todas as notificações. Para você ser avisado quando colocarmos novas orações. E você quer agradecer, gosta do canal? Deixa o seu like. Eu vou deixar mais orações aparecendo aqui no final. Que você pode ouvir a hora que você quiser. Ou adicionar aí nos seus favoritos. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.